Música Estamos a partir de agora conversando aqui com Walter Gomes Pinto, liderança nossa, representando uma empresa que se chama Marco Polo, hoje tendo um dos seus executivos, diretor-geral da Marco Polo, José Rubens de la Rosa, sendo agraciado com o troféu Gija Bandeira. Como é importante a gente conseguir montar equipes com gente qualificada, com gente que realmente faz da nossa empresa e da nossa comunidade também uma representatividade positiva? Eu acho que nós tivemos uma condição muito boa de trazer o José Rubens para cá. Você sabe aqui em Caxias, a pessoa vindo de fora, já temos vários exemplos, que não se adaptam ao nosso meio aqui, mas isso não aconteceu com o José Rubens, pelo contrário, ele se adaptou bem e fez um trabalho excelente na empresa, galgando diversos escalões, estava com o Carlinhos e o Zignani ali, trabalhando muito na área financeira, né? Depois ele passou para a área geral e hoje é o nosso... o nome... CEO? CEO, né? CEO, que é Chief Executive Office, né? Tá bem, tá bem. Mas então comanda as operações no que nós chamamos de comitê executivo. Nós somos do conselho e quem executa o trabalho, está aqui o Bizi, está aqui os outros, o Casirag, e o pessoal que está na fábrica, lá em Anahec. Nós ficamos, eu, o Paulo, ficamos, o Zignani está aí, ficamos na fábrica da Planalto. E o... eu acho que foi o desenrolar da cerimônia aí, foi uma coisa muito bonita, né? Maravilhosa. Porque fizeram um... o pessoal do Cimex fez um trabalho muito bom, eu acho porque não é uma simples entrega, entrega de um prêmio. Então conta a história de cada um e tem histórias bonitas aí do... do Fabris também, da Randon que recebeu, que é a história mais bonita que é da Tramontina, né? O sacrifício, você sabe, né? O seu Clóvis Tramontina está aqui, estaria firme, né? E com referência ao Zé Rubens, essa personalidade já que todos já aprenderam até, talvez isso tenha ajudado bastante a conhecê-lo um pouco mais, né? Que ele já... ele tem uma atividade muito mais externa, dizer, do que aqui dentro da comunidade mesmo. Pô, agora há pouco a gente deu um troféu lá do administrador do ano pra ele. É. Às quatro da manhã já embarcou pra Rússia, vai pra Bolívia, vai pro México, no outro domingo já tá em casa. Quer dizer, parece uma coisa assim, mas é um trabalho realmente executivo, né? É, e... e é isso que é o Marco Paulo hoje, né? Nós estamos encerrando o ano aí com praticamente 30 mil unidades produzidas, né? Quer dizer, isso... isso... isso no mundo inteiro é... não existe, né? Uma produção assim, desse volume. E o... e nós estamos agora, é o mês de dezembro, o mês do... 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 que todas as empresas querem receber os ônibus, né? Por causa das férias, né? É verdade. Né? Então, todos querem receber. E nós, então, estamos enfrentando aí um... um desafio... Um pouco da nada. E praticamente... acho que vamos atender a todos. Não é mesmo? Vamos atender a todos. E tenho a satisfação de ter o seu fruto. E... o grande mérito disso é o comando da equipe, né? É verdade. Porque como andar hoje, como nós temos aqui, naquela fábrica lá de Enarec, quase 8 mil pessoas, né? E estão ampliando, né? Estive lá hoje... que obra aquela que tá fazendo ali, atrás da portaria ali? Estamos ampliando aí pro setor de plástico, por exemplo. Mas você sabe que já estamos com 500 e poucos ônibus estacionados no Apanhador? Já botaram lá... 500 ônibus, sei lá. Ah, eu não estava aí na frente, antigamente. Você já não viu? Não cheguei a ver lá no Apanhador. Não, você quando for pra praia agora... Ah. Nós até vamos botar a nossa saudação de Natal desse ano. Muito bom. Vai estar lá. Muito bom. Porque o pessoal vai passar por lá e nós vamos estar saudando, desejando. Na prática, vai ficando pronto, vai largando lá no negócio pra... Vai porque, principalmente do Volare, são lotes de 150 ônibus. 150 ônibus é um volume... É um volume, é uma área... E são vários de 150. Então nós temos que ir estocando, tirando e botando. Porque aqui em Anarec, temos que construir pavilhões de apoio e não temos mais espaço. Ali, praticamente, estamos com seis platôs diferentes. Quer dizer, desde lá da entrada pra Anarec até a 116, né? Nós temos seis platôs. Um, dois, três, quatro... Uma loucura, né, pra fazer isso, né? É nivelar os espaços. É verdade. Mas o... Quanto que nem os incas lá faziam pra sobrir, é verdade. Então estamos lá já usando o apanhador pro depósito também. Aquela é uma área de quanto lá no apanhador? São 160 hectares. Que beleza. Muito bom. É, foi um negócio bem interessante. Bem interessante. E a gente vê aqui, com eventos como esse, a importância dessa formação de equipe. Nós estamos chegando praticamente a 20 mil funcionários do grupo? Sim, no grupo todo tem 20 mil funcionários. Isso aí é uma cidade de botar os familiares e nós chegamos a... Nós aqui, aqui em Caxias, eu vou exagerar, mas deve ser umas 22 mil vidas que nós temos nos planos de saúde. Se conta vidas, é o funcionário e o familiar, né? Praticamente, Unimed e Fátima e Circo Operário, praticamente nós ocupamos a capacidade de todos os... Porque nós temos que dar assistência pro pessoal. E vem coisa nova por aí, que eu sei, que na área da saúde é marco o bolo, vai medir bem. Vamos, vamos fazer pra dar uma atenção melhor pra isso. O pessoal precisa, é aquele sistema lá da presença emocional que nós temos lá na fábrica. Quando o funcionário entra, ele bate o cartão, né? Verde, vermelho, verde, amarelo ou vermelho. Conforme o estado dele, como é que ele está? Ele está bem, tá? Porque nós precisamos que o senhor seja verde. É, exato. Se ele bota amarelo, ele tem algum problema. E qual é o problema? Às vezes a senhora está doente, ele está preocupado. É, assistente social vai na casa dele, pra dar o apoio, pra ver o que é que precisa de certo. É, mas... Precisa apoiar. O... É... As refeições. Tem que ser refeições. Nós oferecemos cinco variedades de pratos. Quando entra o funcionário... O funcionário de manhã já escolhe lá. Escolhe e a cozinha se programa pra tantos... Bauru, tantos... Reflete, tanto... 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 Programa tudo. Pra às onze e meia começar a funcionar. E o... Boa comida. Boa... Boa assistência pra família. Transforma o que a gente está vendo aí. Nós estamos procurando fazer uma parte interessante, né? E aqui na cidade é o nosso centro maior. Por isso, das nossas atenções maiores. E ter... Chegado aqui essa noite com um dos executivos. Recebemos essa homenagem do Cimex. É, fico todo satisfeito. Porque isso tudo que está passando aqui hoje. Segunda-feira vai estar em todos os flacares da Vargo. É verdade. Mostrando o que foi essa cerimônia. Muito bem. Pra nós é um prazer estarmos aqui falando com o Walter Gomes Pinto. Representando a estrutura administrativa aí da Marco Polo. E tem o executivo como diretor-geral Rubens de la Rosa. Recebendo o Gicha Bandeira. Um trovão com credibilidade do maior sindicato nosso que é o Cimex. E mostrando a importância dessa gente pra desenvolver as nossas empresas e a nossa comunidade. Gente nossa fazendo uma comunidade e um setor empresarial mais qualificada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto